E aí brother, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Aqui está falando em G7.Sales com mais um vídeo Bom pessoal, resolvi fazer esse vídeo aqui Que é lubrificando o cabo da embreagem E o cabo do freio dianteiro da frente Porque está um pouco seco Eu faço esse vídeo aqui lubrificando E chamei meus dois colegas aqui, G2G E... Alexandre galera Os dois tem um canal no Youtube também pessoal Tem o canal de G2G aí Que vai estar na descrição do vídeo E tem o canal de... O canal Struta galera, está na descrição também aí O canal deles vai estar na descrição aí Vocês conferem, entram aí no canal dele É que tem vários conteúdos lá pra vocês também Então... Galera, rapidinho aqui Queria mandar um salve pra Thiago Wess Um salve aí Marcelo da CB500, salve aí parceiro Salve pra João Icaro Motovrog Dá outro salve pra Samuel Souza Almeida Leo Game Antone41 E um salve pra Neto do Grau Então beleza Me dá um salve pra essa galera aí Então vamos curtir o vídeo aí E se você quer ir no canal E ativa o sininho E é nóis Bom pessoal A gente vai usar esse óleo aqui ó Óleo Singer Né Deixa eu focar aqui Que é óleo lubrificante Né Que a gente vai usar aqui Pra lubrificar os cabos aqui Então vamos Botar em prática Bom pessoal Agora a gente vai tirar aqui O cabo da embreagem Que eu vou apertar a embreagem aqui Ele vai segurar aqui Pra gente tirar aqui o cabo Então vale Solta lá Isso Vamos mostrar aí Passa a vantagem Vamos mostrar agora Aqui a gente tirou Bom pessoal Como vocês estão vendo aqui A gente tirou o cabo da embreagem Né O passo agora vai ser A gente Aqui em cima na embreagem No manete Pra mostrar Mostra lá no manete Ó Arrubei aí Agora a gente vai tirar aqui Pessoal Aqui em cima Se você fazer assim ó Tá pegando aí Se você fazer assim E tirou Agora vamos usar o óleo Mostra aqui ó Agora pessoal A gente vai Pra ficar melhor Pra corrente lubrificar Bota lá em cima O óleo Pra descer A gente vai puxar aqui Por aqui por cima E deixa assim ó Aqui já vai descer Por aqui Quando a gente botar o óleo E estiver descendo já Por aqui Aí já tá bom Já tá lubrificado Encerra isso Encerra isso Bom pessoal Agora a gente vai colocar o óleo Aqui pra lubrificar A gente vai fazer esse movimento Aqui pro óleo descer Até embaixo Eu mostro aqui ó Até descer Até aqui embaixo ó Quando o óleo estiver descendo Aqui já tá bom Isso quer dizer que O cabo de embreagem Tá todo lubrificado Bom pessoal A gente vai fazer esse processo Aqui até descer Lá embaixo né Daqui a pouco a gente volta Bom pessoal A gente tá aqui Mexendo aqui Aí chegou né Eu mostro aqui bem Ó Chegou o óleo aqui ó Tá vendo A gente faz esse movimento Aqui vai G Filma aí G Fazendo o movimento Ali em cima A gente faz esse movimento E botando o óleo Aí a gente vai ver Como fica aqui embaixo Aí depois vai chegar aqui Chegou aqui ó Pronto É assim que a gente lubrifica Agora só é colocar de volta Do jeito que a gente tirou Só a gente colocar Bom pessoal Agora a gente vai tirar O cabo aqui Do freio dianteiro né Pra gente tá lubrificando aqui E mostra aqui como é que ficou Não mostra aqui Rapidinho Deixa eu ver se é isso É isso aqui né Bom pessoal Ficou bem molinho Aqui tava bem dura Ficou bem molinho Gostei bastante Acho que há quase dois anos Que tem essa moto Eu nunca tinha lubrificado o cabo Agora ficou bem molinho Tá chovendo né galera Agora Ele vai mostrar aqui A gente tirando Que é bem fácil tirar isso aqui ó Solta esse cabo aqui Da frente né Só é segurar aqui O freio da frente E se alguém quiser Também só é segurar Aqui um pouquinho ó Segurei o freio da frente Segurei aqui E aqui só vou trouxendo Aqui ó Trouxendo todinho Vocês tão vendo aqui ó Pra tirar Pronto aqui pessoal Tá solto Vocês tão vendo Vou passar pro outro lado aqui Tá chovendo Mostrei aqui galera Como tá chovendo Olha galera Tá chovendo aqui A gente fazendo um vídeo pra vocês né Então eu quero No mínimo 100 likes Pra postar o outro vídeo Então Bom pessoal Agora a gente vai A gente soltou lá o cabo lá embaixo Do pinho aqui dianteiro Então a gente vai soltar Essa parte aqui A gente tá lubrificando Lembrando que tem que virar Esse daqui ó Esse negócio ataca aqui Que tá atrapalhando aqui Você puxou aqui ó E solta ó Aí pronto Aqui vai descer Aqui pra tirar a mesma coisa Do outro Isso aqui é daqui de dentro né Chega com a roda E o peixe-a-feira ainda não dá A liberação do cabo Só aposentado Vai Não morfim Sai Ó Agora só é Fazer do mesmo jeito aqui Botou o óleo aqui Que aqui vai O óleo vai descer Vai lubrificar E fazendo assim ó Esse movimento Aí mostra lá embaixo Aí vai O óleo vai sair aqui ó O óleo vai sair aqui Aí vai tá lubrificado Esse cabo aqui Então vamos fazer a mesma coisa Do primeiro processo Que a gente fez Pra lubrificar O melhor do som automotivo Esse mundo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal